E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de, ó galerinha, Anime Champions O link do jogo está na descrição do vídeo e hoje eu vou estar trazendo aqui Mais códigos novos pra vocês, códigos incríveis Estou com 11,7 milhões aí Estou aqui no mundo aqui, vou clicar na letra M aqui que eu estou mexendo no PC Estou no mundo Ninja Villange, por exemplo, ó Ainda faltam dois mundos pra eu chegar nos últimos mundos E lançou um novo código aí, gente, saiu um novo código aí Que vai te dar muitas coisas tops Que eu vou falar pra vocês, pra que serve, pra que não serve Estou aqui no mundo Ninja Villange Eu posso clicar aqui, ó, já comprei o auto-click e o auto-ataque Gente, vocês sabem que esse jogo tem essas gemas aqui Aí muita gente me pergunta, Marcos, pra que serve gemas? Serve, gente, pra vocês comprar as Game Pass Então, galerinha, serve muito pra vocês comprar as Game Pass aí As Game Pass, né? Vamos clicar aqui pra vocês terem noção Então vamos lá, Game Pass, tá vendo aqui, ó As Game Pass, ó, tem duas vezes mais de drops Que é, no caso, 399 Robux ou 27.499 gemas Aqui tem duas vezes mais de XP Vocês conseguem gemas como? Fazendo aí muita trial É muita trial Eu vou aqui no outro mundo Vamos clicar na letra M Vamos botar na Whittle Academia Na Academia Whittle E aqui, gente, é onde vocês conseguem fazer Astrial Ninja Capitão Complete Quest Ok, aceptar Ok Aqui tem a Flores Sack On Vamos aqui, ó Vou clicar no Dash, né? Aqui, rapidão Deixa eu ver se eu vou acertar aqui Speed o Bolt Vamos aqui, é porque aqui anda bem devagar, gente Tá vendo, ó A velocidade você ganha do nada, né, gente? Então vamos lá, Marcos Drummond Então vamos rapidão aqui Vamos usando o Dash Então, gente As gemas Vocês fazendo muita trial aí Vocês conseguem aí Conseguir muitas gemas E vai comprando Como eu falei pra vocês Eu já comprei A de auto-ataque E também Aqui do auto-click Do clique automático, né? Vamos aqui rapidão Eu tô indo pro lugar Desnecessário Tá vendo a trial ali, ó Até Torway Quer dizer, Torway, né, galerinha? A Torway Aí você fazendo muita Torway Você vai, no caso Conseguir muitas coisas incríveis E vai conseguir Aí muitas gemas Beleza? Então é só ir na Torway Aqui nas Game Pass Como eu falei Tem a multi-open Que é 49.999 Gemas Mas por Robux É muito barato Então tem a Superluck Tem a Small 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 Backpack, né? Que é no caso Mais inventário Tem Big Backpack Tem também aqui A fast open E tem a duas smartphone Essa aqui eu recomendarei pra vocês Então tem que fazer muita Torway Também vocês podem clicar no auto-ataque aqui Na Game Pass Tá vendo o auto-ataque? Ó Vocês podem comprar No caso Aumentar Aqui seu range No caso Pra pegar mais aí Beleza? Vou clicar na Anime Champions Eu vou iniciar aqui Porque eu vou mostrar pra vocês Aqui Como é que ganha Em 10 em 10 Aqui ó Tá vendo? Ó Flow 11 É Revats 500 Aqui tá vendo? Ó Flow 10 Você ganha 2.500 Mais aqui duas vezes E Flow 11 E Flow 11 Então aí vai Se você vai me Battle Contra Anime Champions Eu tô na Flow 11 Vamos lá Marcos Drummond Eu estou aqui com os personagens Antes de passar os códigos Com o Baia Biakunga E também com o Goku Eu faço o Goku Que é Mitical Que é 1,4k E 88 870 860 Aí De coins Tá vendo aqui? Ó Aqui só tá pegando o range Só tá pegando O boss Que é o Zoldman Enquanto isso Eu vou trazer um novo código Como é que eu coloco um novo código? Você clica aqui E vai descendo Galerinha Desce até o início E você usa este código Que eu vou passar pra vocês agora Então galerinha Como eu falei pra vocês Coloca o código 1 milhão 1 milhão Você vai ganhar simplesmente Você vai ganhar simplesmente 1 milhão Colocou esse vídeo Vamos lá Eita Então vamos clicar aqui Mostrar pra vocês O que é que vocês ganham Rapidão Então 1 milhão Você vai ganhar 5 mil diamantes 50 tokens de talento E 25 medalhas Prêmio novo Aqui Então vamos lá Então 50 medalhas aqui De tokens De talento 50 metales de tokens De talento Então agora eu tenho Um Real medal Que é no caso É isso aqui Tem uns 53 Essa aqui Eu ganhei 25 medalhas De Prêmio novo Eu quero dizer 25 Aqui ó Tá vendo Prêmio medal Que é no caso Raro E essa Ah eu ganhei talento Toque Que é isso aqui 50 tokens de talento E essa Prêmio medalha Eita Gente Lembrando Tem aqui Tem que matar Aqui senão Eu não vou passar bem longe Aqui tem tipo Ao estatua defesa Pra quem não assistiu Ou pra quem nunca jogou Ao estatua defesa Tem aí Atual emode Que é Vocês conseguem a flor Então ele é baseado Em vários outros jogos Eles Eles fizeram Em muitos Tipo basearam Em muitos outros jogos Olha gente Quase perco Vamos lá Olha ganha aqui Também aqui na Setinha Deixa eu ver o que eu ganhei Radios Increase wheel Pick up Auto attack Radios Size Ó Acho que já me deu a raid Então corre mais do 1 Então Chester Aí vamos ver quanto eu ganhar Eu ativei Sem querer Gente Pera aí Eu gastei minha gema Sem querer 5,5k Porque eu tinha 10k né Será que tá atacando Automático Tá crescendo Gente Vamos clicar em configurações Tá crescendo É Habilidade automática Auto attack Configurações Radios 50% Quest enemy Boss enemy Não tô entendendo Mas tá gastando Tá bom Não tá perdendo nada Mas basicamente Tô gastando o valor Das gemas Com isso aí Sem eu fazer nada Com auto attack Aqui Porque aqui não vai Tá vendo Agora 13.999 Tá do mesmo jeito Então eu ganhei Uma radius Tá vendo Luck Então vamos lá Vamos colocar Mais outro código Vamos clicar aqui Enquanto tá atacando Aqui rapidão Colocar 1 milhão Vamos lá mais um Vamos mais um código Aí pra vocês Coloca aí Releaze Esse código Releaze Vai dar 5k De diamantes Né galerinha 5k de diamantes Então você vai ganhar 10k de diamantes Rapidinho aí Com esses dois códigos E vai ganhar Um token Também aqui É 25 premio Median E talento e toque 50 Então 75 coisas aí Incríveis pra vocês Tentar pegar os melhores Personagens Ou pegar tipo As melhores passivas Aí do jogo Marene Vamos lá Marcos Drummond Tá aumentando Aqui É só fazer assim Gente Então eu não tô entendendo Por que tá gastando assim Mas dá nada não Vamos aqui Marcos Drummond Deixa eu ver aqui Ó Vamos botar assim Gente Ó Pra vocês terem noção Aí pega os três Tá vendo Então aumentou uma coisa Que absurdamente Eu posso usar o autoclique Então tá acontecendo Alguma coisa Que eu não Ó Vamos fazer logo Pronto Então eu posso chegar Muito longe Vou fazer a Flow20 Logo A Flow20 Eu acho que eu consigo Fazer as missões Vamos lá Ó Tem como clicar aqui Vamos abrir logo Rapidão Então dois códigos Incríveis Assim que sair lançamento Eu tô faltando chegar Na última No último mundo Eu trago pra vocês Mais um novo vídeo Pra vocês Hoje tá a semana toda Trazendo a Flow14 Eu já tô Vai pra Flow15 Então eu vou trazer Muitas novidades Pra vocês Claro Esse jogo gente Praticamente Se você tiver um servidor VIP Que no caso Eu não estou com o servidor VIP Agora por enquanto Porque eu tô no Callan Deixa eu ver aqui O Callan Callan 313203 Homem Salve pra também Para Dex Gold Deixa eu ver aqui Dex Gold Tervex Gustavo BR 1980 01 Então salve aí Pra eles Pra galerinha Que é inscrito E que é amigo Simplesmente No Discord No Instagram No Twitter No Facebook E também Aqui no jogo Então Olha lá Gustavo Aí Então você ganha 50 50 toques Mais 25 Aí Vamos lá Marcos Drummond Os bosses Tão ficando difícil Galerinha Tá difícil Galerinha Ó o Marinho Já tá ficando difícil Vamos aqui no outro Vamos aqui rapidão Tem Tem Certo Coisa Que você pode Botar no modo É só deixar o GES Autoclick ativado E fazendo Os movimentos Você vai fazendo Deixar a Tor No modo A FK Tem como Gente Beleza Então vamos lá Marcos Drummond Já tô com 7k Já consegui mais um Que é isso aqui Agora Meu Olha lá Será que eu compro Por chasse De mais É eu vou gastar Pronto gente Entendi Ah galerinha O Radis Eu compro Eu comprei Hoje Ontem E eu não sabia Então eu compro com a GEMAS Então é 17,9 Só que agora aumentou Galerinha Ó Agora aumentou Posso tá aqui Posso deixar aqui Vai detonando Assim ó Pronto Então agora O Radis Tá Show Simplesmente aqui Vamos clicar de novo Radios IV Então eu vou juntar Agora pra comprar Alguma coisa interessante Então vamos lá Eu posso chegar Na Flow 20 Rapidão pra fazer a missão Enquanto isso Eu vou passar Os dois códigos de novo Vamos passar os dois códigos de novo Clica de novo Aqui no carrinho No shopping No story Coloque Reliazi E um milhão Vamos lá Vamos lá Coloca o código aí Um milhão Pronto Esses são os quais estão Funcionando perfeitamente Que vai te ajudar aí A vocês conseguiu Tanto que vocês almejam Tanto que vocês quiserem E comenta no canal Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí Pra gente interagir Vou estar comentando Respondendo todos os comentários E valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí